Boa notícia para os estudantes que querem cursar o ensino superior. A partir de 2018, o Fundo de Financiamento Estudantil FIES terá novas regras. O governo federal anunciou as mudanças no Palácio do Planalto, em Brasília. Uma delas é que serão ofertadas 100 mil vagas a juros zero. A ideia é evitar a inadimplência no programa. Segundo dados do Ministério da Educação, a porcentagem de ex-alunos com pagamentos atrasados é de 46%. O presidente Michel Temer disse que o novo FIES terá uma administração mais regrada das contas públicas, seguindo as orientações do próprio Tribunal de Contas da União, e ressaltou que as mudanças vão refletir em um futuro melhor para a educação brasileira. O projeto é sempre um projeto para o futuro. Ele começa agora, mas tem uma previsão para o futuro. Isso significa planejamento. Quando nós fazemos esse sistema educacional, é porque a educação de qualidade é o caminho mais eficaz para reduzir as desigualdades. É o que sempre tem marcado o nosso governo. De um lado, a responsabilidade fiscal. De outro lado, a responsabilidade social. Entre as mudanças estão o prazo para o início do pagamento. Antes, o estudante tinha um ano e meio para começar a pagar. Em 2018, assim que sair da faculdade e começar a trabalhar, terá o desconto médio de 10% no salário, como um crédito consignado. No total, o novo FIES vai garantir 310 mil vagas. Serão 3 modalidades do FIES. O FIES 1 vai ofertar 100 mil vagas por ano a juros zero para estudantes com renda familiar mensal de até 3 salários mínimos. Só essa modalidade vai gerar uma economia de 300 milhões por ano aos cofres públicos. O FIES 2 vai ofertar 150 mil vagas por ano para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste a juros baixos para estudantes com renda mensal de até 5 salários mínimos. E o FIES 3 vai ofertar 60 mil vagas também a juros baixos para quem tem renda familiar de até 5 salários mínimos. Para o ministro da Educação, Mendonça Filho, essas mudanças vão garantir maior número de vagas e a continuidade do programa, além de atender a população que mais precisa. Em 10 anos, o Tesouro Nacional estará poupando 6 a 7 bilhões de reais que serão revertidos para a educação brasileira atendendo os mais pobres no nosso país. O Ministério da Educação tem uma tarefa gigantesca pela frente, trabalhar para que a gente possa ofertar e, sobretudo, garantir mais oportunidades para os jovens do Brasil. E eu tenho cada vez mais a consciência de que o futuro desse país depende fundamentalmente de uma revolução na área da educação. Para o secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, Mansueto Almeida, o atual modelo do Fies era de elevado custo fiscal, o que poderia comprometer o programa. Um programa que o mérito é bom, mas um programa que era insustentável. Um programa que corria o risco de ser terminado dado o elevado custo fiscal.